E aí, rapaziada, que baque foi esse, hein? Nosso irmão, João Vicente, daquele som massa do nenhum de nós, partiu, faleceu, deixou um vazio, sacou? O cara, com seus 58, deixou um vazio gigante no cenário do rock brasileiro. Mano, o João era aquele tipo de artista que fazia-te a diferença. Entrou de gaiato no navio da banda lá no comecinho, em 87, e fez o lance todo mudar. Ah, ele metia a mão na gaita e nos teclados de um jeito que só vendo, saca? Era como se ele desse um grau nas músicas, trazendo aquele tempero sulista que só ele sabia. Lutou contra um câncer no rim. Mas, na real, a parada foi braba demais. A notícia veio naquela vibe triste, deixando a galera toda numa bad. Mas, ó, a obra do cara fica aí, né? Desde o trampo com o nenhum de nós, passando por discos tipo Cardume, Paz e Amor, até chegar nos sons mais atuais. João deixou sua marca registrada. Uma pegada que não vai sumir. Então, é isso. A vida segue. Mas o som do João Vicente vai continuar ecoando, firme e forte, nos corações da galera que curte um bom rock nacional. Vai com os anjos, irmão. Tua música segue pulsando aqui. O Prof. Day Top News e Education está profundamente triste com essa notícia.